O que você vai ouvir é um trecho do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenore. A psicanálise tinha a cor e ela era branca, você pensou. E definitivamente havia coisas que escapavam a Freud. Você só queria ser honesto consigo, porque nunca sabemos se somos suficientemente bons ou quando somos incapazes de fazer algo. Não pela nossa cor, mas porque simplesmente não conseguimos fazer, você pensava. Na passagem, Pedro, um jovem negro, relata a experiência de ser atendido por psicanalistas brancos. E o texto segue. E ninguém nunca te diz que você pode fracassar, que está tudo bem se você cometer um erro. O mundo seguirá, fique tranquilo, nada demais vai acontecer. Quando uma pessoa branca nos elogia, nunca saberemos se aquilo é sincero ou apenas uma espécie de piedade, ou para não se sentir culpada, ou mesmo para não ser acusada de racismo. Não sabemos avaliar nosso fracasso. A felicidade do branco é plena A felicidade do preto é quase A música do Emicida e o livro do Tenório mostram diferenças ainda pouco debatidas. Como o racismo afeta a saúde mental da população negra? Quais são as dores? Quais são os traumas? Que experiências de vida que só homens negros e mulheres negras passam e que afetam a forma como eles se percebem e se colocam no mundo? A professora dividia a turma em dois grupos. Ela falava que eram os alunos que sabiam e os alunos que não sabiam. Só que esses alunos que não sabiam eram os alunos negros, que era só eu e mais um aluno. Você tem que provar que você não é perigoso, você tem que provar que você é digno de amor, digno de respeito, que você está numa rua dez horas da noite, mas que a polícia não precisa te parar porque você é um trabalhador, uma trabalhadora. Enfim, isso tem um impacto mental nessas pessoas e isso causa, obviamente, adoecimento mental também. Meu irmão é negro, mas retinto e tem o cabelo liso e eu com o cabelo crespo. Meu pai dizia se você tivesse nascido com esse cabelo do seu irmão, você era bonita. Não só ele, né? Todas as pessoas falavam isso. Isso foi uma das coisas que sempre apareceram na minha questão terapêutica, na minha fala e nunca ninguém deu muita atenção. As pessoas diziam isso é um preconceito, você tem que passar por isso. Parece bobagem, mas isso afeta muito a autoestima. A pessoa se sente mais insegura, começa a querer entrar no processo de fazer várias coisas para ser aceito. O Censo Brasileiro de Psicologia de 2022 mostrou que 64% dos psicólogos são brancos, 26% são pardos e apenas 8% são pretos. Além da urgência de se formar mais profissionais negros, o país ainda precisa de mais psicólogos brancos que entendam e se sensibilizem com as questões raciais para que o silêncio seja quebrado. Ao falar, quando começamos, quando ultrapassamos essa primeira camada, que é de dizer eu estou me sentindo mal com essa situação, eu estou me sentindo mal e localizando algo que até pouco tempo não se localizava, que é a questão do racismo. É uma novidade desses últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, admitir que o racismo adoece, admitir que o racismo nos violenta. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a saúde mental da população negra. Um episódio para entender como o racismo adoece a mente e deixa reflexos profundos no bem-estar psicológico. Eu converso com o historiador e pesquisador Tiago André, criador do podcast História Preta. Ele relembra a negligência com a saúde mental dos negros na nossa história. Antes, eu falo com Cida Bento, doutora em psicologia pela USP e cofundadora e conselheira do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Cida é uma das maiores intelectuais do país e uma das pessoas mais influentes do mundo na área de diversidade. Ela é autora de diversos livros, entre eles, O Pacto da Branquitude. Quinta-feira, 21 de novembro. Cida, não é de surpreender, infelizmente, que a população negra tenha os piores indicadores de saúde. Mas tem um dado aqui muito assustador, uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2019, mostrando, por exemplo, que o risco de suicídio é de 45% maior entre os jovens pretos e pardos na comparação com os jovens brancos. Eu queria tentar entender o que alicerça essa disparidade. Viver numa sociedade que não é hospitaleira para você. Viver num lugar onde você está sempre sob ameaça. Você tem medo de ser desqualificado, de ser agredido. Então, esse tipo de sobressalto, esse tipo de sentimento que nos acompanha quando a gente circula pelas ruas, pelo supermercado, na farmácia, na escola, ele nunca te deixa tranquila. Então, você está sempre apreensiva, podendo ficar ansiosa a qualquer momento, porque você está sempre num lugar perigoso para você. Eu queria que você nos ajudasse a entender o impacto do racismo nessas duas áreas, na área da autoestima e na área da estabilidade emocional. em particular, Sida, para as crianças. Tem um pesquisador, até eu estava tentando lembrar do nome dele, procurando no meu texto, que ele diz, os pais e mães negras são exigidos de criar uma criança saudável numa sociedade em que ser negro, ser negra, é uma condição negativa. então, como criar, como ser exigido de ter uma criança tão saudável, tão capaz de aprender, de se comunicar na escola, se o ambiente para esta criança é um ambiente que a vê de maneira negativa. Então, eu acho isso um aspecto muito importante sobre autoestima, sobre estabilidade emocional. As crianças pequenas, elas gostam em si próprias do que é valorizado pelas pessoas que elas valorizam, pela mãe, pela avó, pela tia, pela professora. Então, o que essa mãe, essa avó valoriza na criança, enxerga na criança, é o que ela também vai valorizar. Então, quando ela está num ambiente fora de casa, em que um adulto importante, como uma professora, sequer a reconhece na sala de aula, quando ela levanta a mão, querendo perguntar algo, ou querendo se manifestar, e a professora não a reconhece, a gente usa essa expressão, não a confirma. Você existe, você está aqui na sala. Não a confirma, isso tem impacto muito negativo sobre a autoestima dela. quando ela está na educação infantil, que você toca o corpo na educação infantil, é uma questão muito especial. Os bebês, as crianças de um, dois anos, você penta o cabelo, você limpa o corpo da criança. Se o adulto tem isso muito mal resolvido, se a professora branca tem muito mal resolvido essa questão, ela sempre se desconforta com o corpo da criança, ela sempre prende os cabelos como um cabelo que pode ter piolho, a gente até diz que é um cabelo de polícia porque tem que estar sempre preso. Então, a criança enxerga a diferença, ela pode não compreender direito porque a professora fica fascinada com a criança branca do lado e sempre a recebe de uma maneira mais fria, sempre toca seu corpo de uma maneira mais indiferente, não tem carinho para falar sobre o seu cabelo, para falar sobre o seu corpo. Então, isso vai registrado, vai sendo registrado ao longo da vida. Não adianta o pai e a mãe dizer você é linda, black is beautiful, sua cultura é muito rica, é muito sofisticada, a escrita nasceu na África, se o corpo no qual habita a criança gera para ela tanta situação de sofrimento. Tem até um psicanalista na Tusa que ele, o Freire, que ele diz o seguinte, você precisa perdoar o seu corpo em algum momento por tanta dor que ele lhe causa, mesmo você já compreendendo racionalmente que o problema é o outro. É com esse corpo que você circula na vida, vai, entra aqui, vai na escola, vai fazer uma compra e vivencia situações de dor. Então, ele guarda essa memória de dor e a gente precisa cuidar disso, quase como uma redenção, sabe? Quase como um perdão ao corpo pela dor que ele me causa. não é só sobre, ah, não, o problema é o racista, você é linda, olha só seu cabelo, não é só isso. O corpo guarda uma memória tendo em vista os lugares por onde você circula, serem lugares que podem te trazer dor. Cida, você dedicou boa parte da sua vida acadêmica a identificar, a combater o chamado pacto da branquitude. Imagino que você consiga traduzir para a gente o impacto que o pacto da branquitude causa ou colabora para o adoecimento mental das pessoas negras, mas eu queria antes que a gente desse um passinho para trás e você explicasse para a audiência que eventualmente não saiba o que é o pacto da branquitude, explicar para essas pessoas o que é e como esse pacto colabora para esse estado de adoecimento. O pacto da branquitude é um pacto não verbalizado entre pessoas brancas de se colocarem sempre como as mais bonitas, as mais inteligentes, aquelas que merecem estar num lugar de prestígio na sociedade, de ocultar uma história bem ruim que os brancos têm no Brasil, que a população branca tem enquanto descendente de escravocrata que a escravidão foi um período de muita dor, de muito sofrimento e de uma herança negativa, simbólica e concreta que ficou para os brancos, assim como ficou uma herança para os descendentes de escravizados. Em geral, se olha para a situação do negro, a escravidão tem a ver com o negro, não, a escravidão tem a ver com o branco e com o negro, com a branca e com a negra. Então, esse pacto é um pacto de fortalecimento entre os iguais e é um pacto não verbalizado para quem vive, não verbalizado para quem vive em situação de privilégio. Então, se você pensar a educação, que a gente estava falando sobre isso agora, então, o quanto a identificação aparece nessa relação da professora branca com as crianças brancas e o quanto de estranhamento, por exemplo, tem um médico branco dermatologista, por exemplo, a tratar um paciente negro. Eu vivi essa situação, eu nunca me esqueço, porque eu estava com um problema no cabelo e eu não sabia o que era aqui e eu fui ao dermatologista e eu achei que ele ia separar um pouco o cabelo, olhar o que tinha o meu couro cabeludo, mas ele olhava de longe e eu fiquei tão, eu me senti tão mal, eu falei, doutor, meu cabelo não morde, né? Mas o que ficou muito marcante para mim foi o jeito que ele não se aproximou de mim, que ele não se aproximou do meu cabelo, ele não tocou. Então, o pacto da branquitude tem essa dimensão, entendeu? Do ser branco como ser o representante ou a referência do ser humano, de ser universal. A gente acumula vários processos de inferiorização que vai refletir na forma como esse sujeito se vê e é avaliado pelo outro, que são aspectos que a gente precisa considerar em todos os sentidos, desde quando uma criança ela se olha e não se reconhece, até um adulto que tem dificuldade de se reconhecer negro por conta desses referenciais negativos que foram disseminados historicamente, os estereótipos e preconceitos. Isso vai refletir na forma como o sujeito vai se ver e se enxergar socialmente e possivelmente pode desencadear alguns tipos de doenças. Então, tudo que não é branco está num degrau inferior. E como é que esse pacto colabora para o adoecimento mental de pessoas negras? Eu sempre penso nos jovens negros. Eu sou mãe de um menino negro, vó de um menino negro, irmã de seis homens, só tenho uma irmã, e sempre fiquei apreensiva com a circulação deles na cidade. Se você estiver circulando em qualquer lugar onde algo diferente acontece, tiver um jovem negro, a polícia vai imediatamente para cima dele. ele tem um toque no corpo do jovem negro para humilhar. Então, às vezes que meu filho viveu situação ruim, então uma vez era de madrugada tipo umas duas horas da manhã e ele me ligou, ele estava com a namorada, ia deixar a namorada em casa e alguma coisa aconteceu, o policial parou e ao fazer aquela batida foi desrespeitoso e ele reagiu tipo em poucos minutos tinha 106 carros da polícia do lado e assim, o que deu sorte para mim para que ele não fosse assassinado era o fato de que ele estava na frente da casa da namorada, ela tinha acabado de entrar, então, sabe, não que ele não pudesse sofrer violência, mas ele estava um pouco mais protegido aí e para ele é difícil, ele foi um advogado preparado para ter orgulho da sua condição de negro, então, se você é revistado de uma maneira pejorativa, você corre risco de vida se você reagir, então, é este sentimento de ameaça permanente que eu acho que nos adoece, tem alguma coisa que chama competências afetivo-emocionais, quando você pensa criança, que ela depende de várias competências suas, de várias características, habilidades, tipo, a sua atenção, a sua memória, são fundamentais para a aprendizagem, mas, se você se sente mal naquela escola, e eu só fui me sentir bem em escola, na universidade, eu não via a hora de ir embora da escola, não via, me sentia muito feia, muito feia, tudo no meu corpo estava errado, tudo, eu era muito magra, comprida, meu cabelo não era legal, eu usava um óculos grande, então, eu era muito feia, então, eu sentava no fundo da classe e não via a hora de poder ir embora da escola, isso afeta o aprendizado, porque você está ali, uma parte sua está tentando te ajudar a compreender o que está acontecendo com você, então, a tua atenção é menor, se a tua atenção é menor, a tua memória registra menos, então, toda a capacidade de aprendizagem ela é afetada. Sem dúvida nenhuma, e se ainda existe um mito terrível que remonta à época da escravidão de que as mulheres negras, os homens negros seriam mais resistentes à dor, aguentariam mais, quais são as consequências disso também, porque a gente ouve esses ecos até hoje, né? Sim, e só para te dizer, eu fiz um estudo apoiado pela Fundação MacArthur e tinha, foi na usina de Volta Redonda, que tinha muitos negros, homens negros, que tinha leucopenia altíssima, e aí eu encontrei uma tese de um engenheiro, era assim, esse é o título, preto, burro e forte, o perfil dos trabalhadores das coquerias, que é aquele lugar da empresa mais quente, né? Onde você está, a empresa está mexendo com o aço, né? Então, é um lugar muito quente da coqueria, né? Então, essa ideia de que o negro e a negra resistem mais, então, eles podem estar em um lugar mais perigosos, eles aguentam mais, entendeu? Uma mulher não precisa, isso tem estudo, não precisa de tanta anestesia, uma mulher negra, porque ela aguenta mais, isso também impacta a nossa saúde física e mental, né? E também revela a branquitude aí, né? Quer dizer, de quantas diferentes formas de sofrimento você pode causar para aquelas pessoas que você considera estarem em um degrau inferior, da sociedade. O impacto, eu penso, que é muito grande, principalmente local de trabalho. Ser vista como uma mulher que aguenta tudo, uma mulher forte, em comparação com a outra, que é delicada, tem que trabalhar, tem que tratar com cuidado, é um peso que, inclusive, ele está no assédio sexual mais pesado. Isso quando eu fiz a minha acertação de mestrado, isso apareceu, entendeu? Quer dizer, com as mulheres negras, o assédio é mais grotesco, é mais brutal, entendeu? Porque elas aguentam mais sempre tudo. Olha, são muitas camadas, Sida, é difícil colocar as coisas no seu devido lugar, mas o que eu estou compreendendo até esse momento da nossa conversa é que pessoas pretas sofrem mais de uma maneira geral por diversas razões, porque o racismo adoece as pessoas negras, porque o pacto da branquitude colabora para esse adoecimento, porque há um corte de renda inequívoco, quer dizer, quem mora na periferia tem menos condição de fazer um tratamento psicológico, por exemplo, e eu queria tentar entender com você como é a busca de atendimento psicológico ou atendimento psiquiátrico. Existe tabu, existe, o grande problema é a falta desses profissionais nos postos de saúde nessas regiões mais distantes, nas regiões mais periféricas. Como é que as pessoas negras tratam esse drama todo que você nos contou tão detalhadamente desde o começo da nossa conversa? Natuza, crescem cada vez mais grupos de profissionais de psicologia negros buscando um atendimento a essa população. Então, uma população periférica, uma população que não tem esse acesso, não encontram no posto de saúde, o SUS é fundamental para a população negra, porque é um percentual mínimo que tem seguro-saúde. A hipertensão arterial, que é um dos temas centrais da saúde da população negra, e está diretamente associada ao estresse. Esse estresse cotidiano de entrar no ambiente e se sentir ameaçado, sentir que a sua identidade é ameaçada. Diabetes também está associado a situações de estresse, como outros quadros. E aí a gente entra em problemas de saúde mental, como ansiedade, como depressão. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que jovens negros do sexo masculino e com idades entre 10 e 29 anos são os que têm maior risco de morrer por suicídio. Então, cresce hoje o percentual de profissionais que se dedicam de grupos. Então, na pandemia, tinha vários grupos. Eu mesma atuava num grupo que era de atender essa população que não tinha para onde correr. e hoje, por exemplo, você tem vários grupos. Você tem o Amapsi Quem Negritude, por exemplo, você tem o Amapsinep, que é um grupo que reúne profissionais, uma plataforma de todo o país e uma discussão na psicanálise e na psicologia de que precisamos ter atendimento coletivo e que ele precisa ser efetivo. porque nem sempre dá pelo volume de pessoas para ter aqueles atendimentos individual em consultório. Hoje, você tem a psicanálise de rua, hoje, você tem a psicologia e os grupos. Agora, ainda é muito pouco pelo grau de violência que essa população sofre. E eu creio que hoje você tem políticas buscando mais sensíveis a essas questões e buscando atingir essa população. Essa luta de tantas de nós não tem sido em vão. As coisas estão mudando. A gente precisava que fosse mais rápido e mais amplo, mas as coisas estão mudando, estão mudando. No que diz respeito às pessoas negras, estão mudando na ampliação de pessoas brancas, de professoras, de médicas. Eu faço um trabalho com várias sociedades psicanalíticas de vários estados. Elas querem compreender a própria teoria psicanalítica, o que precisa ser revisto para que elas tenham uma compreensão do que acontece com essa população negra. Porque até bem pouco tempo atrás, tudo parecia um sentimento de persecutoriedade. Ah, essa pessoa está sempre achando que está perseguida. Está sempre achando que tem alguém olhando para ela querendo maltratá-la. Porque é, né, Cida? Porque é. Exato. Não é delírio da cabeça, porque de fato é. Porque é uma perseguição. Você definiu isso no início da nossa conversa, porque é o temor constante de uma ameaça permanente. E aí eu queria te perguntar o seguinte, como é para uma pessoa que está passando, uma pessoa negra, que está passando por um problema de saúde mental e busca ajuda. Ele chega, consegue uma ajuda e lá tem um psicólogo, um terapeuta, um analista branco. Como é que é para ele conversar sobre os seus problemas com um analista branco, que eventualmente pode não alcançar o problema dele? Aliás, não alcança, porque não vive na pele, né? É sempre muito delicado, porque você vai dizer para alguém que é parecido com todas as pessoas que te fazem violência, que você está sofrendo violência. Você vai dizer para aquele médico, para aquele psicólogo, que você está vivenciando no seu ambiente de trabalho um assédio permanente. Por isso, muitas vezes, a população não busca. Às vezes, vai buscar na religião, às vezes, e que também é um espaço importante, é um espaço espiritual, mas ela vai buscar em outros lugares uma maneira de se sentir melhor, de alcançar o bem-estar, né? E eu, quando olho para a minha vida, eu alcancei o bem-estar, assim, talvez, nos últimos oito, dez anos, de circular com mais tranquilidade, de saber que vai acontecer as coisas que sempre acontecem, então, vou numa farmácia, vou no supermercado, alguém está sempre atento para ver se eu não vou roubar alguma coisa, de tratar com mais naturalidade isso, mas, enfim, eu estou na terceira, quarta fase da vida, então, eu tive uma vida inteira para ir aprendendo a lidar melhor para não sofrer o tempo inteiro, né? Para me poupar, para me guardar, né? Para guardar minhas energias. Então, hoje eu vejo isso acontecendo comigo, e quando eu penso nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, eu penso em como a gente pode diminuir esse tempo de fortalecimento, porque dizem que o que fortalece a gente é a dor que leva a nossa aprendizagem, de fato, uma população que viveu essa história que nós vivemos no Brasil, a nossa resiliência, a nossa resistência nos torna mais forte, mas tem um outro lado da aprendizagem que é fundamental, que é com prazer, que é com alegria, que eu quero que os nossos jovens e nossas crianças tenham mais, tenham mais aprendizado a partir daí. Quando eu digo que eu sou otimista, tem a ver com o fato de eu estar observando muita mudança, de eu estar observando aceleradamente as pessoas às vezes se sentindo culpadas, se sentindo mal, olhando pra si próprio, olhando pra sua herança. Então, eu sinto que a sociedade está num momento muito interessante. Mulheres, negros, indígenas, quilombolas estão em todos os cantos, em todos os lugares onde eles não eram esperados. e as pessoas têm que começar a entender isso. E eu acho que a sociedade está em burburinho por isso. A diferença é que os estudiosos de identidade branca e identidade negra dizem que você tem um processo de se tornar negro que você não pode interromper porque tem um impacto muito grande na sua subjetividade. Mas o branco, quando ele começa a pensar sobre isso, a olhar pra si próprio, a entender, ele pode parar em qualquer momento e dizer, olha, acabou pra mim. Chega de brincadeira, não quero mais falar sobre isso, porque ele faz parte de um grupo que em qualquer situação sempre terá alguém do seu grupo pra acolher, né? Então, os espaços institucionais, eles são, os incluídos são pessoas brancas, né? Então, eu vejo muita mudança, eu vejo complexo, eu acho que é difícil, eu acho que é um aprendizado civilizatório, entendeu? de pensar o mundo pra todos os grupos que estão na sociedade e é uma riqueza essa diversidade, então, é um aprendizado civilizatório, mas ele está se dando com mais dor para os negros. Cida, civilizatório é te ouvir, civilizatório é você contar um pouco da sua história aqui pra gente, eu tô muito feliz de você ter topado dar essa entrevista pra nós aqui do assunto, como eu disse no começo da entrevista do nosso encontro, a equipe toda estava torcendo pra que você dissesse sim e que bom que você veio. Um grande abraço, estamos juntas e bom trabalho. Um abraço, Natuza, carinhoso, eu gosto quando te vejo, você entra na minha casa muito frequentemente e eu gosto disso, um abraço carinhoso pra você. Tiago, no seu podcast História Preta, você fala bastante sobre o Lima Barreto, tem uma série sobre ele e você conta sobre a saúde mental do autor e do pai dele, o João Henrique, são dois homens negros. Em um trecho, você cita uma das passagens do Lima Barreto pelo hospício quando ele escreveu um diário. Então, vou te pedir pra você falar um pouco sobre o que você pesquisou e o que você descobriu desse momento da vida dele. O que a gente percebe é que essa é uma temática recorrente na vida do Lima, talvez o seu livro mais famoso que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma já tenha essa temática presente, o personagem acaba indo ao hospício e isso ele escreveu antes mesmo dele ser internado. O Lima Barreto passa por duas internações e antes disso, antes de acontecer com ele as internações no hospício, no Hospital Nacional de Alienados, ele viu o próprio pai entrar em colapso mental, vamos dizer assim. O João Henrique já tinha um histórico antes mesmo do Lima nascer, ele já tinha um histórico do que a gente hoje pode observar como crise de ansiedade, a pressão social pelo sucesso, por conseguir sustentar a família, era uma coisa que pesava muito pra ele e num determinado momento da vida, quando o Lima tinha 20 e poucos anos, ele teve uma crise psicótica e ele foi diagnosticado com neurastenia, que hoje é um termo que não existe mais, mas que na época era como se fosse um termo guarda-chuva pra depressão, sabe? É uma pessoa que tá letárgica, não quer trabalhar, vamos dizer assim. Era assim que eles definiam. E isso impactou a vida do Lima Barreto de maneira definitiva, né? Ele viu o seu pai nesse estado e a vida dele mudou, porque a partir desse momento ele que virou o arrimo de família, a pessoa que sustentaria a sua família, né? E as pressões que o pai dele sentia, quem passou a sentir foi ele. E aí, com o passar do tempo, ele sentia esse peso da responsabilidade de ser a pessoa que leva o sustento pra casa, mesmo em meio às desigualdades sociais e raciais da Primeira República. Então, ele acaba, como fuga desse problema, se viciando em álcool e naquele tempo os alcoolistas eram recolhidos pra essas casas, né? Pro manicômio, como se fossem loucos, era como se fossem criminosos sem cometer crime, né? São pessoas que são encarceradas pelo fato de ter um vício. E o Lima tinha esse vício, né? E aí, ele é internado uma primeira vez e cinco anos depois, ele é internado novamente em 1919 e ele é internado na véspera de Natal, né? Que é a data que a mãe dele faleceu. Então, eu imagino que seja, que era uma data difícil pra ele, né? Ele morava no bairro de Todos os Santos, né? No subúrbio carioca e ele passa a noite de Natal vagando pelas ruas e bebendo. E chega um momento que ele entra quase como alcoólico, delirante, falando coisas sem sentido e o irmão dele chama a polícia pra ele, né? Como aconteceu na primeira vez também, na primeira internação. O irmão dele chama a polícia e a polícia leva ele no Camburão de Todos os Santos até Botafogo, que era onde ficava o Hospital Nacional de Alienados. E nessa segunda internação, ele já era famoso, já era um escritor famoso, as pessoas já conheciam o Lima Barreto no Brasil. E aí, ele é internado e ele passa pelo menos cinco dias, mais ou menos, meio que vagando pelo hospital, assim. E aí, depois que ele tem um encontro com o Juliano Moreira e o Juliano Moreira entrega os papéis e o lápis pra ele, ele decide que ele vai escrever sobre aquele lugar, né? Porque é a segunda vez que ele tá lá. E uma das coisas interessantes que ele escreve é que ele... que ali era um lugar muito negro, né? Tem uma citação que ele diz o seguinte, esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica dele é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante e mais impressionante. Então, assim, ele já deixa evidente o quanto há um recorte de raça dentro daquele lugar e ele decide escrever não só sobre racialidade dentro do hospício, mas sobre tudo, né? as hierarquias entre funcionários e internos e tudo mais, né? Então, ele acaba... Ele começa a escrever o Diário do Hospício e, paralelamente, ele começa a escrever O Cemitério dos Vivos que é um romance que tem muito biográfico, assim como outros personagens dele, né? Então, ele começa a botar algumas palavras, alguns pensamentos dele na boca desse personagem, desse romance que acabou inacabado, ficou inacabado, porque ele faleceu antes de concluir o romance, mas ele atribui, inclusive, depois de uma entrevista que ele dá de dentro do hospício para um jornal, porque, imagina, né? Ele era um escritor já muito conhecido e as pessoas queriam saber, né? Como é que estava a vida dele lá dentro. E ele fala que foi isso, de certa forma, que manteve ele são mesmo num lugar onde os pensamentos das pessoas em loucura confundiam o próprio pensamento dele, né? Então, escrever para ele foi esse alívio dentro do hospício, né? Então, a decisão de escrever foi justamente o encontro dele com o Juliano Moreira, né? Era sobre ele que eu queria falar, sobre a importância de conversar com um médico negro nessa segunda internação dele. O Juliano, ele é uma peça muito fora da curva nesse momento, né? Ele nasce num Brasil ainda escravocrata, assim como Lima Barreto, mas ambos nasceram livres mesmo num país escravocrata. E o Juliano, ele entra para a faculdade de medicina da Bahia com 14 anos de idade, se forma aos 19, e ele tem uma carreira assim, meteórica, né? E ele termina meio que a maior parte da sua carreira ele acaba como diretor do Hospital Nacional de Alienados, né? E ele faz uma revolução no Hospital Nacional de Alienados justamente porque ele tinha um olhar humanizado para essas pessoas de maioria negra. Ele, sendo um homem negro de pele preta, retinta, ele sabia o quanto essa sociedade estigmatizava as pessoas pela raça. Então, ele tinha um olhar muito mais humanizado, ele acabou com as celas porque os hospitais eram como se fossem presídios, né? Ele acabou com isso, deu um tratamento mais humanizado. E quando ele encontrou o Lima, não é que ele deu um tratamento melhor porque ele era o Lima Barreto. Essa era uma característica da atuação médica do Juliano Moreira. Então, quando ele encontrou o Lima Barreto, que não foi só o Lima Barreto que ele encontrou, né? Ele já encontrou também, tinha encontrado antes o João Cândido, tinha sido internado também lá como louco, mesmo não sendo. Então, você vê que há um problema na sociedade brasileira naquele período que se não é possível te encarcerar pelo crime, a gente te encarcera por uma questão de saúde mental ou qualquer outro problema de desajuste social, você acaba parando no hospício. Na história do Juliano, tem um ponto que me parece bem importante porque ele rebateu aquelas teses de que era a mestiçagem que levava à doença mental, né? Que seria a causa de doenças mentais. Então, ele não era só, ele não foi só referência porque se tornou o fundador da disciplina psiquiátrica no Brasil. ele também estava ali na ponta de lança contra teses majoritárias, né? Exatamente. Essa era uma tese majoritária. Todo mundo acreditava que esse era um problema racial. Era como se fosse uma degeneração da raça, como eles chamavam, né? O fato de você ser mestiço, ter uma ascendência negra, isso te deixa mais propício ao alcoolismo, isso te deixa mais propício a todo tipo de degeneração aqui, entre muitas aspas. e o Lima Barreto sofria disso, já que o pai dele tinha passado por esse problema e ele meio que estava indo pelo mesmo caminho, mesmo que o Lima Barreto não acreditasse, por exemplo, nessas teorias raciais, ele tinha medo de que fosse verdade. O Juliano Moreira foi uma voz dissonante nesse período justamente porque ele ia contra a corrente que dizia que era a mestiçagem o problema da doença mental e ele já batia o pé e dizia que isso não era isso, eram outros problemas, eram os problemas sociais, o problema da pobreza, da falta de acesso a saneamento básico, ele já dizia isso lá no início do século XX e foi ele, ele que entregou lá dentro do hospital com esse tratamento que ele tinha humanizado papel e caneta para o Lima Barreto nessa segunda internação. Como o Juliano Moreira enxergava que essa era a melhor maneira que o Lima tinha de lidar com esse problema naquele momento, escrever era a sua maneira de lidar com seus problemas, ele deu papel e caneta para o Lima e a gente tem esses dois livros hoje graças a essa atuação humanizada do Juliano Moreira. Então veja que há uma série de problemas e se não houvesse um Juliano Moreira ali, talvez a gente não tivesse um Lima Barreto ainda depois do hospício, que ele sai, ainda produz, termina o seu romance Clara dos Anjos depois dessa internação, por exemplo. E, no entanto, a gente está falando de um período que remonta ao início do século XX e 100 anos depois da morte do Lima Barreto a gente está aqui falando desse assunto. Por que esse problema se perpetua? Por que a gente ainda fala desse assunto diante de índices tão avassaladores de falta de acesso a tratamento para a saúde mental? É, a verdade é que essa é uma das faces do problema racial brasileiro, né? De certa forma, ainda que ao longo desse século a gente esteja caminhando para melhorias dessas desigualdades, ainda persiste muitas delas, inclusive essa. E esse é um sintoma de como a gente, enquanto o Brasil, ainda não lidou muito bem com os problemas da escravidão. Ainda há uma negação de que a raiz do nosso problema é a escravidão. A escravidão é a raiz do nosso problema e é o fundamento que sustentou o Brasil, né? E ainda que ela tenha acabado, os efeitos dela ainda permanecem. Ainda que a gente tenha avançado muito, inclusive do fim da década de 80 para cá, a gente avançou muito nas pautas raciais, em termos legais, em termos de direito, ainda estamos muito aquém para conseguir superar essas desigualdades. Então, a questão da saúde mental da população negra é só mais uma face dessa desigualdade, porque é uma coisa que leva a outra. Se você olhar para a história tanto do Lima Barreto quanto do João Henrique, o racismo científico toma uma conclusão errada. Ele pensa assim, olha, as pessoas negras são mais suscetíveis ao alcoolismo, quando na verdade não. Na verdade, os problemas sociais e o problema racial é que acabavam levando as pessoas ao alcoolismo. Então, é uma cadeia de eventos, então, por conta das desigualdades, o baixo salário, o subemprego e todos os problemas que advêm de cada uma dessas, moradia precária e todos esses problemas que são acometidos à população negra ainda hoje vai resultar no fim dessa cadeia de eventos numa saúde mental precarizada e muitas vezes negligenciada também. não pode parar de trabalhar, não pode parar de trazer o sustento para casa e aí as coisas vão se agravando cada vez mais. Então, veja que é um problema, a gente tem aí um dos maiores escritores do Brasil que passou por isso e é um problema ainda comum dentro da comunidade negra essa questão da saúde mental negligenciada pelos problemas sociais, pelo problema racial, o problema racial como causa da saúde mental debilitada e precarizada. E como causa de tantas outras coisas, como você disse, essa é só uma face do racismo. Puxa, Tiago, eu estou honrada com a sua presença aqui, queria te dar os parabéns pela série, pelo podcast e agradecer por você ter topado dividir um pouco dessa história aqui com a gente no assunto. Nossa, prazer todo meu, como eu disse, super fã do assunto e para mim é excelente estar aqui com vocês trocando essa ideia. Este episódio usou um trecho da música Esmalha de Emicida com participação de Larissa Luz. Também usou áudios da TV Cultura e do canal Saúde. E pra você que ouviu o episódio até aqui vou te fazer um convite, participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzanera e fico por aqui. Até o próximo assunto.